DJ Leo Roots Jamaica, o garoto show Tudo em vão A gente se esquece do que promete Tentar não ver quem enlouquece Uma barra pesada que eu sou nunca mais Te encontrei Nada adianta e não tem espaço Pra que enganar, diz a verdade Toda solidão, a quem convém Esquece, vem Vem A gente quase tudo tem DJ Leo Roots Jamaica, o DJ que faz a galera dançar Nada adianta e não tem espaço Pra que enganar, diz a verdade Toda solidão, a quem convém Esquece, vem Vem DJ Leo Roots Jamaica, o DJ que faz a diferença DJ Leo Roots Jamaica, o DJ que faz a diferença Quem ou não tem preferir? E aí O DJ que faz a diferença